Você quer entender o que é essa jossa de perfil engenheirado que tá todo mundo falando? Mas porra, que porcaria essa de perfil engenheirado, gente? Engenheirado, stick, que que é isso, cara? Que que é isso? Bom, se você não conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado da construção, ó, faz tempo. Na verdade, construção a sequência de especialidade de cimento concreto, eu não sei de nada. Essas formas aqui de madeira e areia, eu também não sei de nada. Vê, não pergunta disso, não. Não pergunta disso, que eu sei de aço. E eu tô aqui pra falar pra você, explicar pra você a diferença do perfil engenheirado e o perfil stick. E mostrar no detalhe o que que é cada um deles. Então vamos lá. Vamos, vamos por partes. Como dizeria Jack Stuprador, que horror, né? O que que acontece? Aqui atrás, a gente tem os perfis engenheirados já montados. E aqui atrás, a gente tem os perfis soltos. E aí eu vou te explicar. O que que acontece? O perfil engenheirado, ele é um perfil que já vem todo portado, tá? Com os furos e identificado. A montagem dele, né, é muito simples. A gente tem um projeto, a gente tem que ter um projeto e é engenheirado por causa disso. Você só consegue ter esses perfis se um engenheiro fizer o projeto. Por isso a galera chama de engenheirado. Eles vêm marcados, furadinhos, bonitinhos, prontos pra você montar. Então você tem um desenhozinho, como se fosse um mapa. E aí, a partir desse desenhozinho, você vai montando o seu quebra-cabeça. Você vai montando todas as pecinhas. E aí você consegue ter os elementos. Elemento de parede, elemento de treliça e elemento de tesoura, que é o que a gente tem aqui atrás. E eu vou mostrar agora um detalhe, um encaixezinho pra você, viu? Então, ó, aqui, por exemplo. Esse aqui, ó, é a peça Beiral 401, tá vendo? Então a gente tem o perfil, ele já é cortado, você tá vendo? Vem cortes já, porque, ó, é uma peça passando a outra. E aí você tem, além do elemento, isso aqui a gente chama de elemento, né? No caso seria um beiral, um painel. A gente tem as pecinhas, por exemplo. Essa peixinha aqui, ó, se chama EX1, FLX1, alguma coisa assim. Agora eu não tô enxergando, viu, gente? E aí, além de você ter já o corte e as pecinhas identificadas, você tem os furos, que você consegue ver como é rebaixado aqui, ó. Tá vendo? É rebaixadinho. Pra você só botar o parafuso, tá vendo? O parafuso vai e faz a fração. Além disso, você tem outras marcações no Engenharado. Tipo, tá vendo que essa peça aqui tem uma linhazinha aqui? Isso é como se fosse um amassadinho. A própria máquina já faz um amassadinho. E aí, automaticamente, a peça já passa mais fácil. Uma dentro da outra. De uma maneira que também não fique folgado demais. Entendeu? Pra quê? Porque você não pode ficar folgado demais, senão a estrutura arranja. Então ela já vem toda já furadinha, marcadinha e do tamanho certo. Você não precisa cortar nada. É só você encaixar e a parafusar. Agora, isso é o perfil Engenharado. Quando você trabalha com perfil Stick, sem ser Engenharado, você tem várias, né, barras de 3 ou de 6 metros. E ela tem esses furos de serviço. E elas não vêm identificadas. Você tem que cortar. Isso aqui é Engenharado, tá? Tanto que tá marcado aqui. Mas eu vou fingir que não é, não. E aí você tem que cortar do tamanho que você vai precisar. E aí qual é a desvantagem? Você gasta muito disco, né? Você gasta muito corte. E aí, por exemplo, coisas mais complexas. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui vai ser uma tesoura, tá vendo? Aqui, ó, 3. 3.402, aqui é uma tesoura. Aqui provavelmente é o espaço pra calha. Então esses encaixes assim, ó, quando você faz no perfil em vara, normalmente você não consegue fazer com essa excelência. Ó como é que fica bacana. Bem diferente, né? Fica bem bacana mesmo. Eu gosto muito. Então os perfis Engenharados são basicamente assim. Você vai já com tudo marcadinho. Ó a Trelisa como é que fica. E aí, ó, o lábio já vem cortado, né? Uma diferença grande também é que o Engenharado ele vem todo como montante. Quando você trabalha com o perfil em vara, vem montante e vem guia, né? A guia é só ua. Como se não tivesse esse lábio em lugar nenhum. E aí o pessoal da fábrica normalmente é pra eles, mandam desenho junto. Ou a gente fazendo bagunça. Manda desenho junto pra gente montar. Então de botar aqui, eu não vou fazer bagunça no negócio dos outros, não. E esse é o perfil Engenharado, tá vendo? E a montagem se torna muito mais simples, viu? É muito mais simples, você consegue trabalhar com poucos profissionais, mais ajudantes. Porque vem tudo identificadinho, gente. Só passar perfil, botar no furo. Encaixou o nomezinho, identificou. Então basicamente o cara vai ter que ler o projeto e fazer essa etapa. É bem simples mesmo, não tem mistério. Essa é uma das vantagens, uma das características, literalmente, que você vai ter. Do sistema Engenharado. Lógico, o perfil Engenharado é melhor pra tudo. Não, tem locais, por exemplo, adaptações, reformas, que você não tem precisão. Então aquela história de vir o perfil já cortado também certo, não vai rolar muito. Nessas áreas é melhor usar o perfil em vara mesmo. Ao invés do Engenharado. Mas aí é um caso. Mas você tem que sempre analisar qual maneira que você vai trabalhar. Ali, ó, ali ainda tem uns perfis em vara. Sempre. Você vai ter, às vezes, que tá trabalhando misto, viu, gente? Você vem sincero, às vezes vai ter que trabalhar misto. E até tudo isso eu falo muito pros meus alunos. Meus alunos eu falo. Lá, por exemplo, no Bundo Steel Frame, é um curso online meu, que dá todo o embasamento de tudo que você precisa saber sobre Steel Frame e automaticamente te ajuda a vender o sistema. Porque quando você consegue começar a entender bem como é que ele funciona, você consegue vender ele. É automático, viu? Lá eu falo sobre tudo isso. Sobre as vantagens, sobre as desvantagens, as características, a diferença. E te ajuda em tudo isso. Então, o Bundo Steel Frame, literalmente, é um curso que vai te ajudar a alavancar as suas vendas, o seu negócio. E vai te dar todo o embasamento que você precisa pra fechar grandes obras como essa. Que eu tô aqui, viu? Tá curtindo? Tá gostando? Não deixa de dar seu comentário, seu like, compartilhar com os colegas. Deus, tomara que ninguém tenha caído na obra. E deixar o seu like. E também tem outra coisa. Eu compartilho também muitas informações através da minha lista VIP de WhatsApp. Não deixa de entrar na lista VIP do WhatsApp. Você clica aqui embaixo e manda uma mensagem. Joana, me salva aí na lista VIP. É a nossa lista de transmissão que a gente compartilha notícias exclusivas em primeira mão. É a galera VIP mesmo. Então, tudo que tiver de novidade no mercado, a gente vai estar mandando lá pra lista VIP. Não deixa de se cadastrar. E continua no espesso aqui comigo. Helena invadindo essa casa em São Paulo. Essa obra. Vai ficar top. Depois eu volto aqui quando tiver chapeado. Você vai ver só essa casa pronta. Não deixa de se cadastrar. 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 Obrigado.